E para mim! Para mim! Para mim! Para mim! É isso! Vamos! 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 Fute! triste! Se para outra vez! Es de volta a parar! E se para duas vezes! Se para outra vez! E se para três vezes! E se para dez meses! Isso é 2018! Isso é 2018! E seguimos ao speedo da música� Rodaka! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.